Agora sim a reportagem da chacina, põe no ar, vamos entender o que aconteceu. Zona Leste, vai! Os disparos aconteceram no porém... ...na Zona Leste de São Paulo. Quatro pessoas foram atingidas. Dois funcionários, Joaquim Martins e Railson. E os dois sócios donos do local, Jairo Cordeiro, de 37 anos, e Antônio Carlos Martins. Ainda não se sabe exatamente como aconteceu esse crime. O local aqui está isolado pela polícia militar, a polícia civil também está por aqui. O pessoal da perícia está recolhendo provas, evidências que possam ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu. Segundo a PM, um cliente foi até a oficina e encontrou ela aberta, porém não havia ninguém. Ele, desconfiado, chamou um amigo policial civil. Esse agente, no caminho até aqui, encontrou uma viatura da polícia militar. Os policiais chegaram na funilaria, entraram e foram até o porão. E lá encontraram as vítimas já sem vida. O local possui câmeras de segurança que podem ser acessadas por celulares. O aparelho de Jairo, que teria acesso às imagens, foi levado pelos atiradores. A perícia recolheu as câmeras para verificar o conteúdo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, irá investigar o caso. Jairo e Antônio Carlos trabalhavam juntos há dois anos. Joaquim, um dos funcionários mortos, era irmão de Antônio Carlos. Os quatro eram casados e tinham filhos. Esta foi a segunda chacina neste ano na capital paulista. Na primeira, em janeiro, três homens morreram dentro de um bar no Capão Redondo. Os atiradores chegaram em dois carros e fizeram vários disparos. Além dos mortos, outras três pessoas ficaram feridas.